Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Contar Histórias para Aprender Sobre a Vida. Maria Tereza Mendonça de Barros, formada em Letras pela PUC do Rio de Janeiro, especializou-se na área de símbolos e mitos. É autora do livro As Faces Eternas do Feminino no Cinema e na Propaganda e atua como consultora junto a empresas de publicidade. Teca Mendonça, como é conhecida, atuou seis anos como contadora de histórias e contos de sabedoria em hospitais pela Associação Viva e Deixe Viver. A Arte de Contar Histórias Histórias podem ser vistas como cápsulas de significado, veículos de valores de mensagens evolutivas que indicam através de imagens conteúdos de sabedoria, conteúdos que até podem estar ligados também à espiritualidade. Mas por que contar histórias? O homem sempre foi o grande inconformado em viver apenas a realidade que o cercava, mesmo no mundo primitivo. O seu tempo, aí então, era todo ele ligado à sua sobrevivência. Mas sempre sobrava aquele momento em que ele, por exemplo, olhava para o céu, olhava as estrelas, olhava a natureza ao seu redor e passava então a pensar o que aquilo tudo significava. Qual era seu lugar dentro daquele mundo? Nas horas de folga ou nas horas em que não podia sair para a caça, ele reproduzia então as cenas das caçadas nas paredes das cavernas onde habitava. Dizem até, e isso é uma pesquisa que foi feita com os aborígenes australianos, de que esse ritual, essa história de pintar na caverna não era simplesmente para se divertir. Mas para o homem antigo e primitivo, aquilo era uma forma de capturar uma cena futura na qual eles estariam empenhados. Ele também olhava os fenômenos da natureza como manifestações de deuses, senhores do destino da terra. Sim, porque tudo ao seu redor era muito maior do que o homem. E ele então tentava imaginar uma maneira de reverenciar esse mundo ao redor, de respeitar na expectativa de ser protegido por essas mesmas forças. Tal qual um centauro, eu não sei se vocês conhecem, aquela figura mítica, criada pelo homem, metade homem, metade cavalo, o indivíduo passou a dividir sua atenção entre as tarefas ligadas à sobrevivência e aquelas onde podia exatamente expandir a sua imaginação. A relação do homem com os símbolos sempre foi muito intensa, como a gente pode ver por essa pequena historinha dos povos primitivos. Através da simbolização, o homem tentou explicar a realidade que o cercava e que lhe parecia muito maior do que a sua própria capacidade de sobreviver dentro do contexto. Mas os séculos se passaram. A humanidade foi se tornando confiante na sua capacidade de não só entender a realidade, mas também de moldá-la e manipulá-la. A confiança acabou se transformando em arrogância e chegamos a um momento, o momento atual, onde as consequências desastrosas desse exagero são evidentes. Temos aí uma natureza destroçada, um homem perdido em seus conflitos e ainda sem as respostas sobre a finalidade da vida. Neste momento, em meio a tanta desesperança, surge novamente um movimento em direção ao símbolo, em direção à metalinguagem e até à metafísica. A filosofia e os mitos, os contos de sabedoria estão aí, retirados da gaveta perdida, onde tinham sido jogados como trastes inúteis para o desenvolvimento social. E, mais uma vez, estão aí para servir como ponte que leva a uma compreensão maior da vida. Ouvir histórias é uma atividade que podemos começar desde pequenos e elas nos podem ajudar a entender melhor o nosso mundo e o nosso papel nele. Os contos de fada têm um papel fundamental neste aprendizado. Como coloca Bruno Betelheim em seu livro A Psicanálise dos Contos de Fada, É preciso entender que os contos de fada são relatos simbólicos de experiência de vida cruciais. A criança o compreende intuitivamente, embora não saiba explicar o porquê. Ela sabe que a morte de um herói, por exemplo, não significa que a história acabou, mas é parte necessária da mesma. Sabe ainda que quando o herói volta para a vida, depois de uma jornada cheia de perigos, ele está diferente. A criança, ela entende a substituição de uma coisa por outra, mas não consegue compreender as próprias transformações internas que estão acontecendo nesse momento na sua vida. Por isso que um dos grandes méritos dos contos de fadas é que, ao ouvi-los, a criança acredita que as transformações são possíveis. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho